E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo Sirius Skyline 2 a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist caso vocês queiram acompanhar todos os episódios anteriores a esse. Bom, cá estamos nós na cidade, né? Vocês podem ver no momento que tá aqui parado. A gente pode dar uma avançadinha aqui de leve. Vou até tirar minha facecam pra gente dar uma olhadinha assim. Mas como é que tá ficando as coisas, né? Tem uma parte que tá renderizando, né? Já que a gente mudou de bioma, né? Na verdade tá nevando pra Dedéu aqui toda a cidade e enfim. Como vocês podem ver aí, essa é a nossa cidade aí fluindo aos pouquinhos. A velocidade tá na velocidade máxima, tá? Deixa eu só afastar aqui pra gente ter uma noção maior de como tá ficando. Bom, eu não queria exatamente ficar nesse local de bioma, de neve, né? Mas enfim. Eu tava dando umas catucadas antes de iniciar o vídeo e percebi que a gente tem aqui um local das zonas de construção, né? A gente tá precisando ainda de comércios e etc. Mas eu percebi que tem uma zona que a gente liberou, que é a zona de escritório, a gente já liberou. E essa daqui, a especialização industrial, área industrial especializada para extravação. Quando a gente seleciona, se a gente tirar o zoom, vocês podem ver que fica uma região aqui, ó. Algumas regiões da onde a gente pode extrair coisas, minérios, petróleo. Eu não entendi muito bem, né? Nessas regiões. Então, eu queria ir junto... Ó, excede o limite da cidade. Então, eu queria ir... Já que aqui, galera, é uma zona de fazenda, eu vou fazer o seguinte. A gente vai construir, ó, aparentemente essa região aqui. São as melhores regiões pra você ter isso aqui. Então, eu vou aproveitar e comprar todas essas partes aqui, ó. Deixa eu ver qual é a região. Tem que comprar essas partes aqui. Esses caminhos aqui, tá? Desmarcar aqui, beleza. Eu acho que aqui a gente não tem... Não adquirido. Permissões usadas, tá? A gente não pode comprar tudo isso aqui ainda. Legal. Eu achava que podia, mas não podemos. É. Eu acho que a gente não pode, então. Mas, a gente liberou esse lance aí. A gente pode adquirir só mais algumas terras. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, talvez, deixar isso pra zona rural nos próximos episódios, tá? E aqui a gente vai focar mais no que a gente tava construindo, né? Lembra que eu falei que eu sempre vou deixar algumas partes da cidade mais distante. Aqui eu vou fazer o seguinte. Construir ainda a rodovia, né? Que vai ser as partes principais. Eu vou dar uma puxada já pra cara assim. Maravilha. E vou também puxar aqui, ó. Esse lado pra cá. Deixa eu só fazer o cruzamento. E a gente puxa pra cá também. Beleza. E assim, a gente vai começar a construir umas áreas mais ou menos aqui também. Mais ou menos aqui a distante. Então, eu vou fechar aqui essa área. Beleza. Fechar toda essa área aqui com essas rodovias principais, se eu não dizer assim. Vou fechar mais ou menos aqui. Só pra ficar um quadradinho mais... Opa! Deu uma baita travadinha aqui de leve. Nada que a gente possa não... Sem corrigir. Beleza. Pronto. Não ficou perfeito. Atenção também não é essa. Deixar tudo perfeitinho. E aqui, ele tá pedindo, ó. Indústria e demanda residencial. Então, essa coisa aqui, essa parte, a gente vai puxar pra lá. Beleza. Deixar mais ou menos aqui. E essa parte, a gente vai puxar mais ou menos pra cá, assim, ó. Deixar mais ou menos aqui, assim. E daqui a gente puxa pra cá. E daqui a gente puxa pra cá, assim. Então, bora lá! Lembrando que aqui é a nossa zona de industrial. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mais espaço aqui, já que a gente tem pra abrir, né? A gente pode abrir quantas? Só três? É, só três. Então, eu vou adquirir essas três aqui. E aí, todas essas três vão ser ainda as zonas industriais, né? Como eu falei pra vocês. Zona industrial, a gente vai fazendo aqui. Cadê? Estrada. Perfeito. Pega essa estrada aqui, ó. E aí, eu vou puxar dessa vez daqui pra cá, ó. Declive, né? Como assim? Tá declínico? Ah, tem uns negócios aqui, ó. Bem legal. Relação que a gente pode fazer aqui. Depois eu vou ver. Aí, beleza. Na verdade, eu vou tentar puxar esse caminho aqui pra cá. Beleza. Tá vindo mais ou menos aqui assim, ó. Verdade. Era bom construir uma ponte diferente, né? Ia ser legal. Uma pontezinha diferente. Distância curta demais. Ah, tem que ser uma distância mais longa. Olha só isso, galera. Que da hora. Olha essa ponte. Vou deixar ela bem pra cá, então. Mais ou menos aqui. Só pra gente construir essa ponte. Que legal essa ponte. Nossa! Essa foi uma das pontes mais bonitas que eu já tô fazendo. Tá, beleza. Vamos descer aqui. Continuar inclinado aqui. E vamos construir agora um caminho pra cá, assim, ó. Pra gente interligar também essas áreas. E aí, essa parte aqui, ó. De... Eu vou tentar não mexer tanto. Vou tentar mexer mais pra cá as indústrias. Puxar até o final. Beleza. Também puxar pra... E a indústria agora pra cá, assim, ó. Beleza. Não, acho que ficou meio ruim demais. Calma aí. Beleza. Se a gente continuar tendo problemas de trânsito, isso aí vai ser no futuro que a gente vai resolver. Mas, por enquanto, vamos empurrar toda essa região aqui de indústrias. Vou agora clicar aqui. Aqui. Tchablau. 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 Beleza. A região aqui construindo as indústrias, né? Indústrias Starks. Brincadeiras à par. Tá aí sendo construído. Continuar construindo mais outra linha aqui. Caso a gente precise. Beleza. Mais ou menos aqui pra cá. Pronto. Agora, ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo zona industrial. Merda, gente. Eu botei zona comercial. Agora que eu tô vendo. Que merda, galera. Pra ser zona industrial, eu botei zona comercial. Vai, beleza. Tudo bem. Vai, fica aqui, então. Zona industrial. Pronto. Beleza. Nossa. Não, vou ter que derrubar isso aqui. É, tem que tá derrubado aqui. É isso. Tudo isso aqui tem que ser zona industrial, velho. Pelo amor de Deus. Fiz errado aqui, gente. Se quebrar aqui tudo. Beleza. Acho que agora vai ser corrigido. Será que vai mudar? Será que tem que destruir ou eles vão... Ele vai se destruir sozinho? Bom, não sei. Vou esperar pra acontecer aí e ver no que vai dar. Beleza. Essa ponte aqui, velho. Cadê a ponte que a gente acabou de construir? Ficou muito da hora, gente. Essa ponte aqui. Eu vou querer, então, talvez... O que é que tá acontecendo aqui, ó? Ó. Engarrafamento. Meu Deus. Olha isso, galera. Engarrafamento. Finalmente tá acontecendo o nosso primeiro engarrafamento aqui na cidade. O que é que a gente vai fazer? A gente vai construir agora... Simplesmente eu vou ser doido e vou tacar aqui, ó. Uma ponte. Um local de ponte. Para sair em outro local. Ao menos assim, ó. Inter sobreposto. Será que vai dar? Bom, como tá tendo muitas idas e vindas da galera... Eu vou construir uma outra ponte, certo? Ela vai começar daqui. E aí a gente vai pegar essa ponte. Sendo que... Ah, tem que ser essa daqui, ó. Tá. Distância curta. Caramba. Bom, a gente vai ter que afogar isso de algum jeito. Então, eu vou dar uma pensada aqui. Uma acelerada no vídeo de como a gente pode ir resolvendo isso daqui, tá? E aí eu já volto com vocês. Beleza. Fiz uma breve gambiarra aqui, ó. Como vocês podem ver. E aí tá mais ou menos assim. Eu acho que agora vai melhorar a questão do trânsito daqui por enquanto, né? Por enquanto. Tá. A gente vai construir aqui agora, galera. Uma zona industrial. Na verdade, a gente vai ter que construir mais ou menos... Começar a construir a zona industrial mais ou menos por aqui. Mas antes, fazer aqui uma interposição pra cá. Beleza. Seja bem grande mesmo. Ué, o que é que tá acontecendo? Construir mais ou menos aqui, ó. Beleza. Vou construir uma ponte aqui, certo? Pra gente ir pra esse lugar aqui, ó. Os locais. Que possa ser importante pra gente no futuro, né? Talvez. Talvez possa ser um pouquinho importante assim. Mas beleza. Aí aqui essas áreas... Vou botar aqui o comércio. Só pra não ficar sem nada aqui também. Um tupi aqui de comércio. Essas regiões aqui que dá pra botar. Tá tudo meio claro demais. Vocês estão vendo que agora a gente já tá indo pra parte de verão. Ou é o tom, ou sei lá o quê. Mas beleza. E aqui também, nessas partes, eu vou botar aqui, ó. Os comércios. Nessas partes de reta aqui. Só pra ficar os comércios mesmo e não ficar tão vago assim. E olha só os comércios ganhando vida. Agora a gente vai começar a ter demanda de alta em densidade. Como eu falei pra vocês, alta em densidade é nessa área aqui. Que inclusive eu achei que já tinha botado, mas aparentemente não. Mas eu vou botar aqui todo esse lado aqui pra ser uma demanda. E ó, alta demanda. Beleza, beleza, beleza. Pra não ficar aqui sem. E eu vou aproveitar e construir umas estradas, galera. Que sejam umas estradas para pedreste. Eu vou construir aqui, nessa região, como vocês podem ver. Uns locais pra o pedreste. Como se fosse uma área... Sei lá, um local pra eles se divertirem. Ou fazer alguma coisa. Vou até fazer mais ou menos assim. Calma aí. Fazer uma reta aqui. Porque eu me importo com os pedestres, né, gente? A gente tem que construir uma cidade que é onde os pedestres consigam se locomover pela cidade, né, gente? Porque não adianta nada os pedestres não conseguirem se locomover. Na verdade, aqui era pra ser mais ou menos aqui, ó. Bom, enfim. E aqui a gente puxa forma inválida. Bom, não sei porque deu forma inválida ali. De toda maneira, puxar agora pra cá também tá dando forma inválida. Que legal. Agora vai. Pronto. Beleza. Agora sim, a gente conseguiu. Eu acho. Declive em minais. Entre sobre posto. Pronto. Agora sim nós conseguimos construir aqui a zona para os pedestres. E ficar mais ou menos aqui essa parte da cidade assim. Beleza? Aqui, ó. Eu acho que não dá pra botar o comércio, né? Ah não, dá sim. Achei que não daria pra botar, mas dá. Vou encher aqui de comércio local também. Beleza. Mas antes, a gente vai começar agora a cuidar aqui da galera, por exemplo. Vou botar aqui uma assistência de saúde médica. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Beleza. Deixa eu ver onde tá faltando, ó. A região aqui do nosso interior também tá precisando, né? Então vou botar aqui por cima, qualquer um mesmo. Vou ver se dá pra botar. Beleza. Deixa eu ver onde mais tá precisando. Não sei se exatamente na indústria precisa, mas eu botei também um local de medicina. Beleza. Agora, eu vou botar também, galera, finalmente, escolaridade. Eu acho que é bem importante, né? Em algum momento ter escola aqui. Tá botar aqui, talvez? Como é? Eu acho que eu nunca botei nenhuma escola, na real. Botei aqui, ó. Agora sim, escolaridade. Ahn... Botar umas escolas agora ao redor. Tipo aqui. Botar outra escola aqui. Também na cidade do interior. Botar mais ou menos uma escolinha. Beleza. Botei uma escola aqui. Não que fecha necessário. Eu acho que não é necessário ter na indústria, né? Eu não sei, gente. É um jogo, então tudo pode acontecer. Então botei uma escola lá também. Agora a gente vai precisar de delegacias, que tá muito boa pra falar real. Então não vamos precisar. Delegacias, ambulância. Ó, a delegacia tá meia fraca aqui, ó. A gente bota sim nessa região também. Que a gente não quer um público infeliz. Botar agora mais nessa região. E beleza. Marcamos aí município grande. A gente já atingiu ali. Beleza. Agora vem um tchan. Que a gente tem que começar a botar, galera. Umas terminal de ônibus, né? Uns locais de terminal de ônibus. Que eu vou deixar isso pra depois, né? Porque isso aqui é mais complexo. Mas enfim. Mas voltando ao que eu tava dizendo. Aqui, galera, vai ser um local onde a gente vai construir comércio. Então vamos vir aqui, ó. Fazer aqui umas retinhas. Vamos tentar fazer umas retas aqui bem perfeitas. Beleza. E puxa pra cá. E aqui puxa. E aí vamos fazendo aqui, pelo menos, toda essa região aqui de comércios. Beleza. Só pra ficar. Cadê os comércios? Sendo que aqui vocês podem ver que tá faltando energia, né? Porque a gente vai ter que começar a puxar o mesmo lance que aconteceu lá da última vez, né? A gente já clica aqui, ó. Pra puxar água e outras coisas de uma rede pra outra, ó. A gente pode já puxar aqui. Dessa daqui a gente já pode interligar ela aqui. E que aí já tá interligando, eu acho que, toda a cidade já. Acho que agora já foi. Pra interligar aqui também. A mesma coisa a energia, né? A energia a gente vem aqui. Sendo que a gente vai pegar a energia por baixo, né? A gente pode pegar essa energia aqui, ó. Puxar ela pra cá. Sendo que não foi conectada. Por quê? De qualquer maneira eu vou tentar puxar a energia aqui pelos cabos. Conectar aqui. Vou conectar ali, ó. Acho que agora foi. Passou a energia. Que a energia vai passando pra cá. E vai vir até essa nossa nova cidade. Beleza. Bom, agora eu vou dividir isso aqui, essa parte, em duas partes na real. Aqui vai ser uma parte do lado esquerdo, onde eu vou botar só comércio. E do lado direito, galera, eu quero botar onde vai ser a parte de casas, né? De apartamentos e alta densidade. Então, bora lá encher essa região aqui. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra cidade. Eu vou definir aqui... Vou definir aqui um meio que a gente não vai poder construir. Que a gente vai deixar apenas uma zona onde a galera vai poder andar. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu encher aqui também de zona comercial. Deixa eu só ir puxando aqui. Beleza. Puxando mais um pouquinho aqui. Olha como já tá ficando, hein? Bora lá. Fechar só esse último. E agora a gente pode entupir aqui de zona comercial à vontade. E não vai faltar mais pra gente. Bora lá. Pronto. De zona comercial. Já estamos bem de buenas. Beleza. Bem de buenas mesmo, né? Aqui eu acho que eu fiz meio errado essa parte aqui. Mas aí eu vou corrigir. Tentar fazer o seguinte. Aqui nessa parte eu vou botar a saúde. Não sei se vai dar pra botar. Dá sim pra botar a saúde. E vou botar aqui também um hospital. Uma área hospitalar. E aproveitar já do lado também uma área aqui. Não sei se vou conseguir. Botei também uma área de bastante coisa que a gente pode ser necessário. Beleza. E aí eu vou fechar aqui a mesma coisa. Ao invés de ser estrada, botar aqueles caminhos onde só vai poder passar os pedestres, né? Então aqui, ó. Acho que a parte daqui já tá bom. Tentar puxar aqui. Beleza. Vou puxar aqui essa área do pedestre toda pra cá, gente. Pra vocês verem, ó, como é que tá ficando. Puxar tudo isso aqui de área do pedestre. Sim, vocês não tão vendo errado. Vou conectar esse outro lado. E aí eu vou tentar conectar agora. Tentar conectar essa área aqui pra cá. Mas tá dando forma inválida. Tentar puxar mais ou menos assim. Beleza. E essa área a gente vai puxar de novo. Mais ou menos pra cá. Beleza. Aqui a gente faz a reta pra cá agora. Toda essa área que vocês estão vendo vai ser uma área apenas de pedestres. Beleza. E aqui a gente pode fazer uma outra estrada de novo. Beleza. Formato inválido. Alguma coisa aqui não tá saindo do jeito que eu imaginei. Calma aí. Agora vai. Agora sim. Bom, tem algumas pessoas que tá infeliz. Poluição sonora. Estranho porque eu não entendo de onde é que tá vindo essa poluição sonora. Até porque as indústrias e as coisas eu acho que tá vindo pra cá. Mas beleza. Deixa eu ver aqui os cruzamentos principais. Como é que tá, ó. A gente conseguiu um pouco ajustar isso daqui. Esse cruzamento ainda tá meio erronho. Dá um jeito, na verdade, de subir essa parte aqui e vir pra cá. Então vou fazer exatamente isso aí. Beleza. Eu consegui afogar o garrafamento aqui. Né? Como vocês podem ver. Tava gambiarra, gente. Que nem eu sei o que eu fiz. Mas resolveu um pouco mais. Porém aqui, ó. Ficou outra lambisgoiada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou afogar essa parte aqui também. Aqui eu fiz o seguinte, tá, galera? Eu ainda vou puxar uma outra interseção. Na verdade, fazer isso agora, né? Puxar essa interseção que vem daqui, ó. Desse lado aqui. Eu vou puxar essa interseção. Que ela possa partir daqui também. Pra esse lado aqui também, ó. Essa avenida. Então vou até descer aqui. Tentar descer. E beleza. Porque caso a galera queira já vir pra cá direto. Ou sei lá o que. Vai tá essa interseção aqui. Mas aí eu vou tentar resolver agora desse lado. Como vocês podem ver. Tá um trânsito pra entrar e pra sair. Fiz aqui umas gambiarras. Liberamos aí o portico residencial também. E aí eu vou conectar aqui. Vou mostrar pra vocês como mais ou menos eu fiz aqui algumas das minhas gambiarras. Lembrando, galera, que eu não sou acostumado a jogar esse tipo de jogo. E aí, olha só como tá o trânsito, gente. Eita, como a galera vai se matar hoje, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Que caos, gente. Não consegui planejar muito bem. Mas tá melhor. Tá melhor do que o que tava, gente. Tá muito melhor do que antes. Mas eu acho que dá pra melhorar um pouco mais. Não dá? Sempre dá. Então, bora lá. Tchau. 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 Beleza, galera. Tentei resolver aqui o lance das pontes. Só fazendo um local pra ir e um local pra sair. Então, eu vou só tentar resolver agora essa parte aqui da estrada. Certo? Como ele tá indo de todo jeito, eu vou construir um local pra quem quiser já ir pra esse local aqui. Se quiser andar pra cá. Beleza? Também pra quem quiser, sei lá, se locomover logo pra essa região aqui, sei lá, querer fazer o retorno aqui, ó. Tanto deixar mais ou menos assim só por enquanto. Se quiser sair, tem os dois locais aí de saída por enquanto. Mas agora, por enquanto, eu vou ficar de olho e ver como é que vai ficar aqui, né, o cruzamento e todas as coisinhas. Só tirar alguns locais aqui que não era pra ficar exatamente assim. Essas ligações aqui. Beleza. Pronto. Agora sim, tá um local melhor. Mas eu tô sentindo que aqui vai ficar meio cheinho, né, de galeras. Beleza. Agora tá precisando de mais locais, né, de comercial, como eu falei pra vocês. Então eu vou só aumentar aqui essa parte pra cá agora. Beleza. Porque toda essa área aqui que a gente tá fazendo vai ser uma área comercial. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazendo assim. Beleza. Vou construindo aqui. E mais uma. Tchablau. Toda essa área aqui se torna uma área comercial. Lembrando que do outro lado também vou construir casas, né. Mas não vai ser por enquanto. Opa. Isso aqui não é pra ter nada. Beleza. Tirei. Áreas comerciais construídas. Agora eu vou fazer uns pequenos... Bom, essa parte da ponte aqui, ó. Tá tendo um trânsito aqui. A galera está acionando. Mas tá indo ainda, né. Então a maioria querendo entrar aqui pela direita. Eu vou só tirar essa daqui, tá. Que eu acho que é interessante eu botar um avião um pouco mais distante entrando pra cá. Então eu vou tirar essa daqui. Pronto. Botei essa daqui pra cá. Que vai ser a entrada da cidade, ó. Vocês podem ver que tá pra lá. A outra vai tá saindo. Talvez esteja um pouco mais distante. E assim fique um pouco melhor. Aqui tá acontecendo alguma coisa, ó. Aqui tá dizendo que esgoto recuado. Então não tem esgoto. Então vamos construir mais uma zona de esgoto. Pra gente vir aqui, ó. Que é onde tá sendo despejada a nossa zona de esgoto. Então vou despejar mais uma daqui pra cá. E aí a gente pode puxar aqui a zona de esgoto. Até o canto da cidade que vai passando por aqui. Pra dar uma melhorada. Vamos ver se agora melhorou lá. Pronto. A do esgoto foi resolvido. Falta agora a parte da energia, né. Eu vou tentar também puxar uma energia aqui de baixo. Até mais ou menos pra cá. Bom. E agora a gente vai botar mais usinas eólicas, né. Como eu já falei pra vocês. Sempre importante a gente sair botando. E é isso que eu vou fazer. As usinas eólicas aqui na nossa cidade. Pra ficar um pouco mais distante. Mais longe. Vou encher isso aqui tudo. Excede o limite da cidade, né. Beleza. Vamos só agora conectar aqui as usinas eólicas. Conectei uma. Agora a segunda. Beleza. Aqui vai vir a terceira usina eólica. E a gente já tá conectando algumas. Vou tentar botar mais outras aqui. Eu não sei se a gente consegue comprar mais espaço. Mais terrenos. Eu vou tentar comprar aqui pelo menos dois. Aqui a gente vai botar tudo de usina hidrelétrica, né. Então a gente vai só construir uma estradinha aqui. Parece uma estradinha. A gente vai logo botar as usinas elétricas, né. Eólicas, perdão. Mais ou menos aqui, ó. Aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se os cabos agora ainda não foram conectados. A gente vai conectar uma na outra aqui. Beleza. E beleza. Em teoria pra tá funcionando. Usina elétrica, vamos ver. Agora sim. Tá faltando um cabo aqui que tá dizendo que não tá conectado. Agora vai. Pronto. Mais um cabo também conectado. Tudo certinho. Vamos ver agora se tá chegando a energia. Agora a gente vai construir casas de pequeno porte. Mas eu vou ter que dar uma distanciada, né. Por aqui mais umas áreas. Todas essas áreas. E agora eu vou também dar uma outra distanciada. Vou construir aqui, galera. Um outro local, né. Que eu falei pra vocês. Que é só de pedestre. Que eu gosto de fazer aqui, ó. Um local só de pedestre. A gente pode dar uma reta aqui, ó. Uma retarada, vai. Vamos dizer assim. E agora... Deixa eu só arrudear aqui. Pra fazer mais ou menos assim. Beleza. Foi. Pronto. E aqui a gente pega uma reta pra cá. Deixa eu só ver mais ou menos o tamanho. Eu fiz igual a outra. Mais ou menos assim. E aqui a gente faz assim. E assim agora voltando. Beleza. Agora aqui a gente deixa reta. E vai ser agora voltando. Deixa eu só olhar pra ver se tá certo mesmo. Certíssimo. A gente vai até aqui no final. Mais ou menos. E aí usamos de novo aqui. Então essa área aqui a gente não vai utilizar. Mas o outro lado a gente vai. Então a gente vai construir aqui mais uma estrada pra cá. Opa. Por que que não tá funcionando? Tem que fazer isso aqui bem direitinho, gente. Beleza. Agora sim que a gente foi construir toda essa área aqui reta assim, ó. E daqui a gente vai tentar vir pra cá. Beleza. Pronto. Acho que aqui ficou melhor. E aí a gente faz de novo. Aquele lance que eu falei pra vocês, né. De... De... Deixando aqui, ó. Essas áreas. E a gente vai construindo uma parte. Porque aqui esse lado vai ser casas grandes, tá. Apartamentos grandes aqui vai ser casas pequenas. Ou acessíveis, como vocês preferirem chamar. Fechar aqui toda essa redondeza. Então bora lá começar a construir agora as casas pequenas. Mas antes, fechar toda essa região aqui. E beleza. Agora sim, a gente fechou aqui. E aqui vai ser uma grande área de casas pequenas, né. Toda essa área aqui a gente pode botar casas pequenininhas pra todo mundo morar e ser feliz. Vamos chegar aqui no objetivo desse vídeo, galera. Há 20 mil pessoas. Não sei se a gente vai conseguir. Estamos com 18 mil. Já já vamos pra 19 mil. Bora lá. Construindo isso aqui, ó. E agora tá pedindo também alta densidade, né. Casas de alta densidade. Mas antes, a gente dividiu aqui também essa parte. Essa parte. E aqui vai ser as casas de alta densidade. Então a gente vai vir aqui. E fechar também essa região aqui, ó. Pra ser as casas de alta densidade que eles tanto estão pedindo. Beleza. A gente conecta aqui também. Toda essa parte aqui vai ser casas de alta densidade. Beleza. Acho que a gente não vai chegar a construir tudo isso aqui. Ah, beleza. Na pior das hipóteses, ó. Já tá pedindo casa de baixa densidade. Norte América densidade. Então eu vou construir aqui, ó. Norte América densidade. Não sei se é exatamente isso aqui que ele tá querendo. De que maneira a gente vai... Ah, não, é não. A gente vai construindo. A gente já liberou todas as casas de densidades altas possíveis, né. E a gente vai fazer mais uma outra região. Então aqui de novo. Lembrando que eu tô dividindo, ó. Setores aqui. Aqui eu vou dividir de novo uma outra região. Mas aí eu só vou, por enquanto, só fazer a estrada aqui, ó. Vou puxar bem pra cá. Já sei que essa área aqui vai ser a área verde ecológica. Então eu vou dar uma distanciada mais ou menos assim. Construí uma reta aqui, ó. Opa, deixa eu afastar aqui um pouco pra ver mais ou menos. E aqui vai ser as casas onde a gente vai botar agora. Pronto. Acho que essa reta aqui já vai ser o suficiente aqui pra ficar as casas de baixa densidade. Beleza. Construindo mais alguns terrenos. Eu sempre tô deixando um espacozinho, tá, galera. Porque também não quero que minha cidade, ou pelo menos todo o terreno que tenha, seja só construído com coisas, né. Quero também construir outras coisas sempre que tiver algum espaço de boa. Pronto. Aqui a gente já vai crescendo. E aí a gente já tá chegando à marca de 19 mil habitantes. Que é uma marca bem legal pra esse jogo. Lembrando que a gente aí tem bastante coisas e ideias ainda que eu quero fazer ao decorrer que a gente for, enfim, aumentando aí o nível das coisas. Beleza. Tá sendo construído, tá pedindo agora mais comércio. Apesar que o comércio aqui tá pedindo pelo menos bastante coisa, hein. Mas bora lá. Eu não sei se dá pra comprar mais slot pra cá. Vamos ver se vai dar. Dá, dá sim pra comprar mais slot. Eu vou comprar esse slot aqui. Na verdade, só dá pra gente comprar mais dois. Então vou construir mais ou menos. Aqui. Beleza. Pronto. E aqui, galera. Vou puxar. Como falei pra vocês. Deixar até mais ou menos aqui. E a gente vai continuar enchendo essas partes aqui de slot, né. Sendo que agora eu só vou poder preencher assim por enquanto. Beleza. Pronto. Agora sim tá ficando bem legal todas essas áreas. E aqui a gente vai botar, obviamente, a parte do comércio. Lembrando que a gente não liberou ainda. Opa. Tá. A gente não liberou ainda os comércios grandes, tá, galera. Você começa que tem bastante coisas e etc. Mais uma coisa certa. A nossa cidade, ela não morre porque a gente tá indo bem no sentido de dinheiro. Estamos indo bem também no sentido das pessoas estarem felizes. Apesar que aqui, ó, a gente pode ver o que é que tá faltando. Aqui tá faltando ambulância, ó. A gente vai e bota. Tá faltando mais alguma coisa? Não. Nível de educação zero aqui, basicamente. Eu vou botar uma faculdade aqui. Não sei se aqui aumenta. Vamos botar assim. Vou jogar mais uma pra cá também. Que é sempre importante. Beleza. Só acho importante também a gente começar depois a ver o transporte público. Mas eu vou deixar pra ver depois, tá, galera. Mas não mais é isso. Estamos construindo aqui. As nossas redondezas. Tá pedindo mais casas pequenas. Então bora lá. Fazer mais umas casinhas aqui. Puxar aqui pra cá. Fecha aqui. E vamos puxar aqui pra cá. E dentro desse quarteirão, vamos encher demais em casas pequenas, né. Vou botar assim. Beleza. Aí. Tchablau. Agora aqui, vai encher casas pequenininhas. E eu acho que no momento que a gente encher tudo isso aqui de casas pequenas, a gente vai conseguir a meta estabelecida de 20 mil habitantes, né. Que já é uma bastante meta aí bem legal pra gente. Só pra gente começar a construir as coisas, né. E olha só como é que tá ficando. Vou dar umas doeadas agora junto com vocês como tudo isso aqui tá ficando. Bom, essa aqui é a área de casas altas, como eu falei pra vocês. Esse meio aqui, galera, vai ser meio florestal ainda, tô vendo. E aqui é o comércio bem, bom, bem diferente, né. Como a gente pode ver, o comércio bem louquinho ali. E mais à frente, vamos ter a região, né, das casas de baixa densidade. Olha só como elas estão, essa região aqui. Lembrando que isso aqui é subindo, tá, galera. Tá sempre subindo aí. Tipo uma ladeira mesmo, como vocês podem ver. Eu gostei demais, velho. Pra mim tá muito da hora essas partes. O comércio também, ó, avenidas principais. Realmente olhando agora, de mais perto, a gente consegue ver como é que tá ficando a nossa cidade, né. Eu sei que não é lá a melhor cidade do mundo, nem algo desse tipo. Mas eu tô gostando demais de como a gente tá fazendo o nosso primeiro mapa, a nossa primeira região. Lembrando que aqui no meio eu vou fazer mais coisas. E aqui é o slot, onde vai ser os slots dos apartamentos de alta densidade, né. Lembrando que aí não construiu praticamente nada. Ainda vai ser construído, foi porque não pediu muitas coisas. E aqui é a parte de cima, como a gente consegue ver. Mas, cara, eu achei muito da hora essa parte assim, a gente olhando embaixo, né. Quando vai subindo. Olha só essas casas. Eu vou tentar andar agora através de algum, algum... Vou deixar aqui a velocidade baixa. Vamos acompanhar algum carro aqui. Quero acompanhar esse carro aqui que tá andando. Clicando aqui. Então bora lá dar uma volta aqui agora com o sedã. Botar assim de lado, ó. Bom, o sedã já estacionou e saiu com o carro. Foi algo bem rápido mesmo, hein. Aí beleza. E bom, a gente atingiu aí também, galera, a marca de 20 mil habitantes. E é isso, a nossa cidadezinha começando a ser construída. Temos aí já 20 mil habitantes. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. Lembrando aí que tem vídeos novos todos os dias aqui no meu canal, tá bom? E é isso. Não esqueça de dar like, se inscrever, acompanhar os próximos vídeos. E é nóis. Forte abraço. Juízo na vida de vocês e até o próximo vídeo.